Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Roberto, mas o que é isso que estão mostrando aí, Roberto? Isso aqui pessoal, é como a gente grava, um tripézinho, adaptei aqui um outro suporte aqui no tripé e assim a gente vai gravando. Eu fiz questão de registrar esse momento aqui para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de iniciar um trabalho, não tem equipamento, né? Então eu estou gravando aqui com o meu celular, o suporte está aqui, então vou colocar uma hashtag aí, né? Para quem quer iniciar um trabalho, poxa tem que ter um equipamento super 10, super equipado, quando tiver um equipamento, sim, aí eu vou começar, vou gravar, vou fazer. Pessoal, a gente tem que trabalhar, tem que fazer com aquilo que a gente tem em mãos. Hoje em dia todo mundo tem um celular, difícil a pessoa que não tem um celular. Todo celular hoje em dia tem câmera, né? Então eu estou gravando aqui com o meu celular. agora eu estou com um apoio de mão, né? E quando eu preciso gravar frente a frente comigo, eu coloco suporte, tá vendo? É assim, se futuramente eu tiver um equipamento, equipe junto comigo, né? Hoje eu estou só eu aqui no parque, aqui no parque Campolim, gravando, né? Trazendo para vocês algum material que a gente usar durante a semana em nossas aulas. Então tá aí, ó. Esse é o equipamento, essa é a minha estrutura. Assim que eu gravo, depois aqui eu levo o vídeo para o computador, os programas de edição, eu uso o programa Vegas, né? O Vegas Pro. E tá aí, ó. É assim que a gente faz. Futuramente, com certeza, a gente terá outros equipamentos mais profissionais, mas de momento é esse. E eu acredito que o produto que está sendo entregue está contendo, tá bom? Obrigadão. Se você gostou e se deu incentivo também para sair gravar, vamos em frente. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.